Sou filho do interior do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro Puxando tora do mato com doze boi pantaneiro Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro Sem laidade eu confesso do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino muda a vida do homem Uma doença malvada minha boiada consome Só vi com um boi mestiço que chamava-lo bisome Por ser preto e guar carvão foi que eu lhe puse esse nome E pouco tempo depois eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fora Aborrecido com a sorte dali resolvi mudar E numa cidade grande com a família eu fui morar Por eu ser analfabeto tive que me sujeitar Trabalhar no matadouro para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No que o avogado decorde Pros companheiros sangrar Vejam bem como o destino muda a vida da gente Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado matar a rei inocente Mas certo dia o destino me transformou novamente O boi da cor de carvão pra morrer nas minhas mãos Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro não contive a emoção Os olhos encheram d'água meus prantos caíram ao chão O boi me reconheceu relâmeu as minhas mãos Sem poder salvar a vida do boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Desci e ingrata a profissão